John Kerry diz que o Irã tem todo o lugar na coligação internacional que combate o Estado Islâmico no Iraque e na Síria. No Conselho de Segurança da ONU, perante o chefe da diplomacia iraniana, o secretário do Estado americano disse que todos os países que quiserem participar devem dar um contributo. Quase todos os países do mundo podem desempenhar um papel, incluindo o Irã, cujo ministro dos negócios estrangeiros está aqui presente. O Estado Islâmico representa uma ameaça a todos nós e estamos comprometidos em trabalhar numa parceria estreita com o governo iraquiano e com um país de todo o mundo para o derrotarmos. Além dos Estados Unidos, também a França quer ter um papel importante na luta contra o terrorismo. A aviação francesa já atacou alguns alvos do Estado Islâmico. Nos próximos dias, sem implicar tropas no solo, vamos continuar a coordenar os nossos esforços com todos aqueles que estiverem dispostos a trabalhar, com as forças iraquianas e com os combatentes Peshmerga. Os Estados Unidos deram mais um passo na luta contra o terrorismo na região. As tropas norte-americanas estão agora autorizadas a dar treino militar aos rebeldes que combatem o Estado Islâmico na Síria. A lei foi agora assinada pelo presidente Obama. Amém.